Compensa? Tendo em conta o número de adolescentes, jovens e senhores que fazem desta prática o seu ganha-pão, esta frase merece sim ser questionada. Eles investem tempo, desenvolvem habilidades, arranjam meios para serem cada dia melhores no que fazem. A forma como apanham as vítimas desprevenidas e como os assaltos correm na perfeição, não acredito que os miliantes decidam na hora o que vão fazer. Como se de um projeto legal se tratasse. E a forma? A forma como arriscam a vida para fazer mal, para roubar, matar e destruir, pode ter troco. Podem ser assassinados durante perseguição policial, espancados e queimados pela população e ainda podem ser detidos pela polícia. E a detenção quase sempre é o melhor caminho, não só para livrar a população dos miliantes perigosos, como também para ajudar este miliante a ter uma nova vida. Hoje começa a série de reportagens sobre a reabilitação do indivíduo na comarca de Viana. Mantenha-se em nossa companhia que daqui a pouco já lhe vamos dar a ver toda a história. Continuamos e continuam as ondas de assaltos na centralidade do Quilamba. Um vídeo captado por imagens de segurança mostra a chegada de miliantes numa motorizada que roubaram placas e acessórios em diversas viaturas. Segundo os moradores, para além dos assaltos às viaturas, os miliantes trapam os edifícios e assaltam também as residências. A iluminação pública e as câmeras de videovigilância não têm sido suficientes para inibir a ação dos marginais. Acompanhe a reportagem de Virgílio Fula agora. Imagens captadas por câmeras de videovigilância na centralidade do Quilamba mostrando miliantes a bordos de uma motorizada na calada da noite. Aproximarem-se do parque de estacionamento para roubar placas, pneus e outros acessórios de viaturas dos moradores dos quarteirões 6, 7, 8 e 9. Depois do vídeo-denúncia, o programa Porta Voz dos Angolanos marcou presença para dar voz à população. Encontro-me numa das calçadas da centralidade do Quilamba. Estamos a falar concretamente dos quarteirões 6, 7, 8 e 9. Com jardim verde e muito bem tratado. Uma sensação de um paraíso na terra, com um princípio de conceito de bem-morar. O que é certo é que, pelo menos aqui, a segurança nem sonhos. Sabem porquê? Hoje está o depoimento dos moradores que, naquela data da noite, não conseguem dormir porque os bandidos tiram o sossego dos mesmos. Acompanhe. Nós, durante estes dias, estamos praticamente sem sono. Há constantemente grupos de meninos acompanhando dois, três indivíduos estranhos. Às vezes, até andarem de meias, descalços, que é para nós não conseguir ouvir os passos dos mesmos, que vandalizam as nossas viaturas constantemente. Eu que tenho duas viaturas, duas delas já foram, uma delas já foi danificada. O que eles fazem? Normalmente, levam as placas, levam as placas, partem os vidros, vêm de Malta. E me parece ser um grupo bem organizado, me parece. Esta moradora diz que, para além dos roubos de placas e outros acessórios, os meliantes trepam os edifícios e assaltam os apartamentos. Não são as placas dos carros, mas eles também têm subido nos apartamentos. Aqui no nosso prédio, média de dois ou três apartamentos, que também já foram alvos de assaltos, durante a madrugada, eles vêm a partir da uma hora, é a hora exata, da uma às três, aqui fica tudo silêncio, não há movimento nenhum e é o momento que eles aproveitam para poder fazer das suas. A população diz que, mesmo com as câmeras de videovigilância e iluminação pública, não inibe a ação dos bandidos, daí pedirem a máxima intervenção dos afetivos da ordem pública. Nós temos aqui as câmeras de segurança, as câmeras de segurança têm apanhado perfeitamente a imagem destes mesmos indivíduos, e que não há segurança. A pessoa lá de cima está dormindo, mas de repente tem que despertar para poder olhar para a janela, se há algum movimento e comunicar os vizinhos e a polícia. Ligamos para a polícia, a polícia diz, ah, está bem, nós vamos aparecer. Fim e o cabo, ou não aparecem, ou se aparecem, é depois dos bandidos terem ido embora, terem feito das suas. Ajuda, proteção de mais ronda da polícia, aqui no nosso quarteirão, eu posso dizer que a polícia não faz sentido. Mesmo de dia a gente sente medo de sair daqui para ir à cantina ou ir em qualquer sítio, fica isolado. Aqui o pessoal da centralidade do Quilamba, por conta dos assaltos, eles vêm-se obrigados a grampear as placas, como podem ver, está grampeada. Para toda a segurança é pouco, amanhã vamos acordar e pronto, o carro está vandalizado. Esta é a melhor segurança que eu optei por meu carro, é a melhor segurança. Precisamos mesmo de ajuda, a ajuda da polícia, do administrador do Quilamba, o comandante do município de Belas, para que possamos reverter a situação daqui do Quilamba. Porque não é só aqui no C, em todos os quarteirões, todos os dias, tem assalto de placas. Nós estamos diante de uma viatura que também foi vítima de assalto nas mãos dos miliantes na calada da noite. Segundo moradores aqui dos quarteirões 6, 7, 8 e 9, a viatura, ou seja, os marginais, os miliantes na calada da noite, eles atuam a partir da 1 da manhã. Olá, quando acordamos de manhã, a ideia era de ir ao trabalho, mas acontece que tão logo desejei fazer a manutenção diária, verificar o óleo, verificar o nível da água, eu dei conta que alguma coisa está em falta na viatura. O que eles levaram? Levaram a placa. Estamos diante de mais uma viatura que também foi vandalizada, deste senhor, que é o proprietário. Isso aconteceu a coisa de um mês, deixei o carro embaixo do prédio, como sempre, apercebi-me naquela confusão que tinham mexido nos carros, deixei, e apercebi-me que tinham levado a placa. Levaram a placa. Exatamente, fiz uma participação, deram-me o número do processo, como a praxe, e até agora ninguém me diz nada. É certo é que as práticas têm sido recorrentes? Exatamente. Tudo para dizer que eu consegui uma outra placa, nesse caso tive que comprar, porque eu não podia continuar a andar assim, e como ainda não puse os grampos na placa, o que é que eu faço? Assim que eu chego à noite, eu desmonto a minha placa, ponho na pasta e subo, que toda essa vida... E a sua rotina agora? Exatamente. Outras viaturas também foram vandalizadas, têm sido vandalizadas melhor naquela hora da noite. A partir da uma da manhã é o período em que os bandidos começam a atuar, tirando o sossego aos moradores e também vandalizando as viaturas, que, em muitos casos, custam um valor alto às pessoas. De Zerkham, a população da centralidade do Quilamba, mais concretamente dos quarteirões 6, 7, 8 e 9, clamam por justiça e pela intervenção urgente das autoridades. Com as imagens de Bernardo Sebastião, eu sou o Virgílio Fula, o repórter da nação. Virgílio Fula e os assaltos no Quilamba. Eu só posso dizer que na altura em que a comandante Goretti estava aí no Quilamba, isso não acontecia. E quando acontecia, estes indivíduos estavam apanhados todos. Estão a brincar com o Quilamba. Estão a brincar com os moradores do Quilamba. As viaturas que passarem a noite ali mesmo debaixo dos prédios, todas elas estão visadas pelos marginais. E normalmente são as placas que eles levam. E as placas estão caras. Há placas de 200 mil, há placas de 300 mil, há placas de 400 mil, há placas de 400 mil, quantas, independentemente do carro, ou depende do carro melhor. Cada placa é uma placa e cada placa tem um preço. E a polícia não pode deixar que isso aconteça. Parece que a única placa barata é da motorizada Durão, disse o Xisto Benedito. Custa 5 mil Quanzas. Mas o resto aí no Quilamba é caro. É caro. E é preciso que a polícia, porque as pessoas investem, as pessoas gastam dinheiro para terem mobilidade, para cuidarem da sua vida. E não pode ser um marginal que vai brincar com essas pessoas. Pior é que a polícia não aparece na hora certa, como disse a alguns moradores, A polícia tenta fazer a tal ronda habitual. Existe iluminação, existem câmaras de videovigilância. Essas câmaras de videovigilância, o registro é entregue à polícia, mas mesmo assim não se consegue apanhar. Não sei o que, ele apanharam o Homem-Aranha, que anda lá a brincar, a tentar brincar. Não sei o que, ele foi apanhado. Mas pronto, o porta-voz da polícia em Luanda, o superintendente Néstor Goubel, diz que já existe um programa em curso para acabar com a delinquência naquela circunscrição. Infelizmente, os miliantes continuam a se reinventar. Vamos ver. Nós, comando provincial de Luanda, temos tomado conhecimento que ao nível da centralidade do Quilhamba vão ocorrendo alguns crimes. Aliás, na base destas denúncias e destas recorrências, podemos dizer que o próprio comando municipal de Belas exigiu um plano de formas a que, na busca de informação, direcionasse um policiamento que tivesse o efeito desejável. Sabemos que há um conjunto de ações que estão em curso, agora com a comandante interina, que é a comandante Vilma, que visa precisamente identificar, depois de identificar estes crimes e, portanto, também operarmos já na base do direcionamento das forças. Continuamos a receber ao nível do Quilhamba os roubos de peças, das viaturas, mas há ações concretas. Estávamos ainda a preparar um diagnóstico ao nível das informações que nós temos. Temos estado, inclusive, a proceder à detenção de casos pontuais. Mas temos conhecimento que os próprios milianos mudaram o modo de operando, fruto mesmo de um aperto relativamente aos assaltos anteriores e agora também mudaram o modo de operando. Mas temos muito boa nota, o comando municipal de Bela está operando nesta altura a uma operação, inclusive, em curso, micro-operação, que visa precisamente ao nível do município da centralidade do Quilhamba inverter estes casos. O que nós queremos apelar é a denúncia, a organização também dos moradores para identificarem possíveis indivíduos que moram, moradores do Quilhamba, que também podem estar associados a essas práticas, de formas a que possamos também, na base daquilo que é o nosso trabalho direcionado, portanto, desmantelar estes grupos. E serão desmantelados. Na passada quarta-feira, o bairro das 500 casas, nos Mulenvos de Cima, foi invadido por marginais, que fecharam as ruas e assaltaram três residências. Segundo contam as testemunhas, foram mais de dez homens fortemente armados e decididos a tudo para tirar o dinheiro aos moradores. António Francisco, de 25 anos de idade, foi a vítima mortal destes assaltos. Acompanhe a reportagem da Tânia António para ver agora. Mulenvos de Cima, bairro das 500 casas. Na madrugada do dia 6 deste mês, marginais armados cercaram este bairro. Porque eles até cercaram a casa dos nossos vizinhos, que são polícia. Segundo relatos, três residências foram invadidas. Eles usaram um tipo de arma que não é comum, galipo. Foram mais de duas horas de terror. Eles tiveram tanto tempo aqui, tanto tempo, quer dizer, eles tinham o controle de tudo. António Francisco, decorador de profissão, é uma das vítimas mortais dos marginais. Durante a madrugada, um barulho despertou os proprietários que foram averiguar a situação. Então, depois ouvimos um estronto aqui no quintal. Nós saímos, destapamos essa cortina e vimos os miliantes a romperem a casa. O dono de casa conseguiu sair para pedir ajuda, mas não adiantou. No teto tinha um cidadão, que na qual deu a pista, me perseguiram e me agarraram. Não satisfeitos com a quantia recebida, os amigos do alheio efetuaram disparos. Depois vem um com uma arma, me faz um tiro daqui, do pé. Eu me estendo como se tivesse morrido. Comecei a dar suspiro. Ai, ai, ai. Então, vem o outro, entra e faz o tiro no peito do jovem. Sim, e ele acaba por cair. Foi depois da retirada dos marginais que os proprietários se aperceberam que Antônio tinha sido alvejado. Nós, depois dos bandidos saírem da casa da vizinha, se retirarem aqui do recinto, então nós começamos a sair. Os outros vizinhos também começaram a vir. Nós chegamos, pegamos no rapaz e lhe metemos no carro, porque tínhamos a esperança que tivesse vivo. Fomos até o Américo Boa Vida. Quando chegamos no Américo Boa Vida, foi ao banco de urgência. As senhoras ficaram tristes e nos disseram, vocês trouxeram um cadáver, já está morto. Depois de saírem desta residência, os marginais passaram para outra. Nesta casa, uma sobrevivente conta a sua história. Assim que eles saíram, nosso vizinho, também vieram na nossa casa, bateram a janela, romperam a janela e entraram. Eram cinco, todos armados. Depois que entraram, pediram as mãos do meu esposo, tiraram a aliança. Entraram, começaram a pedir dinheiro. Nós dissemos que não temos dinheiro. Mandaram todos saírem fora. Assim que saímos fora, estavam a pedir o telefone. Eu disse, o telefone está aí. Eu estava aí à busca do telefone. Me deram uma chapada da cara. Eu caí. Assim que eu caí, ele tirou a arma e me deu um tiro do pé. E assim que me deu um tiro do pé, foram com a minha esposa no quarto. Começaram a basculhar todo o quarto. A minha esposa disse, não temos dinheiro. Tem dinheiro, muito dinheiro. Deram com um pau no meu esposo daqui das costas e da cabeça. Também bateram o meu filho com um pau. Sim, saíram daqui. Já não demos conta como é que eles saíram, mas saíram do mesmo sítio onde eles entraram, da janela. As testemunhas contam ainda que depois de saírem desta casa, houve troca de tiros entre os agentes da Polícia Nacional e os marginais. Tudo aconteceu quando a polícia pediu-nos ajuda para que assim pudéssemos seguir atrás dos humilhantes. Mas quando nós chegamos para lá, era uma área que estava mesmo muito mal. Porque eles viram-nos primeiro e começaram a atirar para nós. E a polícia também, sim, disparavam. É onde atingiu aqui, partiu os vidros, o carro inteiro. Marcelina Domingos, mãe de Antônio, lamenta a forma trágica como o filho morreu. A força do pai dele morreu, eles deixou pequenos, eu lhes criei, sem a ajuda de ninguém. Essa decoração que ele fez levar à vida, ele não tirou curso. Sabedoria do que Deus lhe deu, a única coisa que ele tirou curso é a polinária. Paguei meu filho naquele sofrimento, naquele bocado. Hoje passamos o dia com a fome, vou dormir com a fome, mas amanhã Deus vai me ajudar. Eu quero a justiça do meu filho. Quero a justiça do meu filho. Os moradores deste bairro pedem intervenção urgente das autoridades competentes. Bandido não está encontrando essa exame. Quem está lhes da exame? Mas se você, se filho e te encontram em casa, mata bandido e mata-o na cadeia. Bandido pode matar, não fala nada, meu filho. Queremos justiça. Quantas pessoas mais terão de pedir justiça? Quantas pessoas mais terão de vir até o nosso programa e dizer, eu quero justiça? Muita gente. Porque a criminalidade está em alta. E o pior da história é que os discursos, os discursos é de que está tudo tranquilo. O discurso é de que não há criminalidade em alta. Isto não é verdade. Todos os dias nós temos relatos, fazemos uma radiografia e mostramos histórias dos bairros a serem invadidos pelos bandidos. Todos os dias é assim. Todos os dias nós lamentamos aqui mortes de jovens na flor da idade, de senhores. Todos os dias, todos os dias, mas ainda assim o discurso é de que a situação está controlada. Não é verdade. A situação não está controlada. E nós vimos nesta reportagem da Tânia António, me levo de cima, quantas pessoas foram baleadas. E a pergunta é desta senhora, onde é que estes marginais vão buscar armamento? Onde é que estes marginais, e a minha pergunta é mais além, onde é que estes marginais vão buscar balas? A criminalidade está em alta, sim. E isto é a nível do país. Luanda é o epicentro da criminalidade. Hoje mesmo a nossa equipa de reportagem esteve no bairro Ambo, onde também a criminalidade está em alta. A nossa equipa de reportagem, o Leonel de Andrade e o Carlos Júnior, homolíbero, foram quase que agredidos de uma forma brutal por centenas e dezenas de crianças que fazem lutas de gangues. Que foram lá com catanas. Foram lá com catanas. A nossa equipa saiu de lá obrigada a correr no bairro Ambo. E estava lá a polícia da esquadra do bairro Ambo, não fez absolutamente nada, porque também eles fogem lá no bairro Ambo. O comandante Puna foge lá no bairro Ambo. Tanto é que a nossa equipa socorreu-se até lá no bairro Ambo, aí no Rocha Pinto, lá na esquadra. Foi para lá, disse comandantes, há uma evasão. Há moradores, inclusive, a abandonarem as residências porque há uma luta de gangues. Há criminalidade em alta, há pessoas a matarem. E ali, no bairro Ambo, as pessoas começaram a matar as famílias. Ou seja, se o filho deste vizinho, que é bandido do outro lado, matou alguém, estes bandidos vão para lá e vão matar a família toda. Isso está a acontecer no bairro Ambo. O comandante Puna, da esquadra do bairro Ambo, a nossa equipa foi agredida. O telefone do nosso colega, Carlos Amolíber, foi vandalizado. E, ainda assim, não recebemos um apoio devido porque a nossa equipa queria lá radiografar, queria apoio da polícia. A polícia disse que não tem condições para levar uma equipa no bairro Ambo. Quer dizer, a polícia do bairro Ambo está no Cafrique. A polícia do bairro Ambo está no Cafrique. A nossa equipa foi para lá e não conseguimos fazer a reportagem porque os bandidos foram contra a nossa equipa. A nossa equipa foi à polícia, pediu apoio à polícia e a polícia simplesmente não fez absolutamente nada, nem conseguiu ir para lá. O que é que fizeram? Segundo moradores, mandaram dois indivíduos à paisana. Nós assim não vamos longe. Nós assim não vamos longe. Ainda hoje, a comarca de Viana foi projetada para albergar 3 mil detidos. Mas está com 4 mil detidos e nem é de longe o número total de delinquentes que o país tem. Daqui a pouco vai saber como é o dia a dia na comarca de Viana, na reportagem especial de Maria Pedro. Eu até já. Não, 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 não. E levas o teu telemóvel já com o primeiro plano incluído e o resto é aos poucos, desde que carregues o plano mais smart. De 3 em 3 dias durante 12 meses. Aproveita agora o Miquê Miquê da Unitel. Vai já à loja Unitel mais próxima. Unitel. Perguntamos às crianças, quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. E eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Quer ser técnico superior de saúde? Não perca tempo. A referência do ensino com qualidade é na ESCA, Escola Superior de Saúde Castelo. Com licenciaturas em análises clínicas, medicina dentária, a enfermagem, fisioterapia e ciências farmacêuticas. Temos 23 laboratórios com equipamentos modernos, incluindo o laboratório de habilidades e simulação com serviços de emergência, internamento em cuidados intensivos, sala de partos e bloco operatório. As inscrições abertas a partir do dia 1 de agosto, para o ano académico de 2023-2024. Estamos localizados na rua direita, sentido Quilamba-Camamba, a primeira entrada logo a seguir ao Arquivo Histórico Nacional. Vagas são limitadas. Por isso, escreve-se já. Minha filha, o que é que achaste deste vestido? Muito top, 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 mãe. Será que eu devia levar este ou este? Agora ficou difícil escolher, e que os dois são tão fofos. Será que eu devia levar os dois? Nem mais, levo os dois. Mãe, vais ficar tão linda. E da próxima vez eu também tenho aqui, mãe. Por favor, te amo. Podes manter-te ligado aos teus, atualizar as tuas redes sociais e assistir os teus vídeos favoritos com os planos Afrinet. Africel, a melhor rede, ao melhor preço. Instituto Politécnico Privado do Saquel. Matrículas abertas para os cursos de saúde, gestão e liceu nas seguintes áreas. Farmácia, análises clínicas, enfermagem, ciências físicas e biológicas, ciências económicas, jurídicas, gestão, comércio e outros. Temos laboratório para todos os cursos. Terminal 948-56-59-98. Estamos na centralidade do Saquel, bairro Vila Cativa. IPPS, um compromisso com o seu futuro. Com a ZAP Empresas, as equipas dão mais fibra aos negócios. Juntos, duplicamos as hipóteses de sucesso dos seus projetos. Tenha o dobro das ideias, o dobro das soluções, o dobro do talento e o dobro das vantagens. Com a ZAP Empresas, o seu negócio está sempre ligado ao sucesso. O que foi? O que foi? Luís Miguel chateia-se com Mara. O César convidou-me para sair com ele e eu precisava de esparcer e fui. E quando voltámos para casa, ele beijou-me. Deus Miguel beijou-me e eu não estava à espera. Como é que tu podes ser tão cínica? Como é que tu podes ter tão cara de pau? A Única Mulher, hoje, às 19 horas, estou aqui, no número 1. A Única Mulher é patrocinada por DSTV Angola. Simbo é é. Meus amigos, estamos de volta e vamos começar com a nossa reportagem especial. A comarca de Viana é um dos maiores estabelecimentos prisionais de Angola. Existe desde os anos 50 e acolhe, neste momento, 4 mil recusos. Divididos em blocos, consoante à tipologia dos crimes. Os recusos preventivos usam uniformes castanho e os detidos uniformes azuis. Vem saber mais sobre o maior estabelecimento prisional da província de Luanda agora. Elevado à categoria de município em 1963, Viana é hoje um dos municípios mais populosos da capital de Angola. Todos nascemos livres. As mais decisões na vida é que fizeram muitos angolanos por der a liberdade de escolher onde estão agora. Aqui perto, está localizado um dos maiores estabelecimentos penitenciários de Luanda, a famosa comarca de Viana. Por aqui, já passaram os criminosos mais perigosos do país. Estamos no estabelecimento prisional de Viana. Fomos autorizados a entrar. Os anos 50 e acolhe, neste momento, 4 mil reclusos. A primeira vista, o lugar parece calmo. A segurança é bastante reforçada em todos os cantos do presídio. Em Angola, existem 40 estabelecimentos penitenciários. O barulho do portão revela a presença da ação carcerária. A cadeia não é um sítio de conforto. A realidade aqui é dura. Enfrentar cada dia nunca foi fácil. Tem os maus andamentos, maus caminhos mesmo. Mas eu, neste momento, já mostro um arrependimento. É preciso ter maturidade suficiente para suportar a solidão e manter a sua própria sobrevivência. Nós estamos aqui e estamos a pagar pelos crimes que nós cometemos lá fora. Os reclusos são divididos em vários blocos consoantes à tipologia dos crimes. No bloco A, onde compartimentamos os reclusos indiciados na prática de crime contra as pessoas. No bloco B, o dos crimes contra a propriedade. No bloco C, os reclusos indiciados nos crimes contra a ordem e tranquilidade pública. No bloco D, internamos reclusos estudantes, trabalhadores e reclusos estrangeiros. E no bloco E, internamos aqueles reclusos que se encontram em estado de convalescência. Multidisciplinar para receber o indivíduo. Luanda é a província com mais estabelecimentos penitenciários. São no total sete. A seguir Benguela com cinco e Malãs com três penitenciárias. A partir do momento que dá a entrada no estabelecimento, a sua entrada só é possível mediante a apresentação de um documento a que chamamos mandado de condução. Tão logo os oficiais do serviço penitenciário recebem esse recluso que vem acompanhado do mandado de condução. O recluso é rececionado por uma equipa multidisciplinar onde integra um psicólogo, um médico, o especialista da ordem interna, o especialista de logística, o especialista de segurança. Todas as áreas que concorrem para o internamento e o processo rehabilitativo entram nesse processo da recessão onde o recluso, depois de feita uma primeira entrevista, será internado numa zona de adesão. São no total 24 mil reclusos masculinos e femininos distribuídos nas 18 províncias do país, dos quais 700 são estrangeiros. A República Democrática do Congo é o país com mais estrangeiros presos em Angola. Moisés foi condenado a três anos de prisão e já cumpriu metade da pena. Foi aceitar que estou preso. Essa foi a primeira dificuldade. Nós que estávamos, uma vez que estávamos lá fora, dentro daquele convívio familiar, e quando nos tiram a liberdade, por uma causa que nós próprios procuramos. Então digo que, numa primeira fase, é muito triste. Encontrou dentro da cadeia a oportunidade que não teve em liberdade. Eu pertenço à secção do torneiro mecânico. Fizemos rosca, retificamos peças e muitas coisas. Mas agradeço primeiramente a Deus e serviços penitenciários, que essa é uma formação que eu tanto queria lá fora. Aqui encontramos também um jovem José, que foi condenado a três anos de prisão. Eu vejo que esse é um atraso na minha vida. Enquanto cumpre a pena, Daniel terminou o ensino médio na comarca de Viana e hoje trabalha como serralheiro. José sente na pele as consequências dos seus atos infratores. Adaptou-se à realidade do presídio e aprendeu uma profissão. Estou aqui, estou enquadrando uma brigada para trabalhar. Isso também é uma profissão que está em mim mais. Não sabia fazer nada aqui onde eu estou. Mas graças a Deus... O que fazes aqui? Fazemos todo tipo de imobília. Ok. Sim. Quando saias daqui, pelo menos, saias já com uma profissão. Dos 24 mil reclusos, 13 mil são condenados e 11 mil preventivos. Muitos reclusos são esquecidos aqui na comarca de Viana pelos seus familiares. Falamos aos parentes, a todos aqueles cidadãos que estão na vida livre, que têm seus parentes privados de liberdade, que não os abandonem, porque o processo de reintegração e de reabilitação dos reclusos não é tarefa única, exclusiva do serviço penitenciário, mas da sociedade em geral. Nesse quesito, nós temos estado a ter o apoio das igrejas, das ONGs, mas chamamos aqui as famílias, porque não queremos que se rompa o vínculo familiar que existe entre os reclusos e aqueles que estão em liberdade. O estabelecimento penitenciário de Viana existe desde os anos 50 e neste momento acolhe 4 mil reclusos, dos quais 360 são condenados e os demais preventivos. São vários os crimes que estes jovens e adultos cometeram. Cada um luta para cumprir a sua pena. Difícil compreender até onde vai a sinceridade deles. E se na prisão é insuportável, lá fora a realidade nem sempre é das melhores. Cada caserna alberga 40 a 50 reclusos. Arrependidos lutam pela sua superação. Eu estou arrependido. Daquilo que eu fiz, estou muito arrependido. Já nunca voltaremos a cometer. Se dá para trabalhar, trabalha. Se dá para vender, eu vou vender. Nunca vou mexer mais que do outro. O crime que eu cometi, na qual me fez pensar muito, me fez acreditar, e estou arrependido e prometo sair daqui reintegrado. Desculpa que eu peço. É no meu queixoso, né? Que eu lhe peço tanto perdão. A partir do comando já havia pedido perdão para ele, né? Que ele, se... Essa imagem vai para ele, que eu sempre me arrependido do lado dele. Naquilo que é o lema do serviço penitenciário, que é a reabilitação, a humanização e a reintegração. Cada dia, a vez que tem, nos dado essa oportunidade e também nos dá força, a esperança que o mundo não termine aqui. O estabelecimento penitenciário de Viana tem lugar para acolher 3 mil reclusos. E neste momento está com 4 mil. Mil reclusos. A confortar e a cometer os mesmos erros. As histórias de cidadãos que eram cidadãos normais na sociedade e passaram a condenados reclusos na comarca de Viana. A Maria Pedro está em Viana, justamente em Viana. É indireto com o sociólogo João Sassando para falar de como deve ser o papel da família e da sociedade na reabilitação dos reclusos. Maria Pedro, nossa mamalamento. Fala comigo, companheira. Boa noite, Pedro Paz. Boa noite, Angola. Exatamente está comigo o sociólogo João Sassando. Boa noite, doutor. Qual é o papel das famílias na vida destes reclusos? Sim, senhor. Boa noite, Maria. Boa noite, Pedro Paz. Boa noite, Angola. Primeiro, considerar que a população carcerária faz parte da estrutura social do nosso país, aliás, de qualquer país que seja democrático e de direito. Felizmente, nós não temos a pena de morte no nosso ordenamento jurídico, o que pressupõe dizer que todo aquele cidadão que esteja em conflito com a lei e que tenha o seu processo transitado em julgado, condenado a uma pena, deve cumprir esta pena num estabelecimento prisional. Dali dizer que todos nós estamos susceptíveis a um dado momento estarmos em contramão à lei e ir parar a um estabelecimento prisional. Daí, chamar a atenção à sociedade, primeiro para a desconstrução do estigma que existe na sociedade com relação àqueles indivíduos que eventualmente tenham estado nas prisões. As famílias, muitas das vezes, exoneram-se do seu papel de socialização daqueles seus entes que, por uma eventualidade qualquer, vão parar a cadeia e este tipo de comportamento não tem ajudado. Portanto, tem potenciado a reincidência do crime. Portanto, é fundamental que a família sensibilize desde a primeira infância os seus membros de que é possível que, numa eventualidade, qualquer indivíduo vá parar a cadeia. Isto é absolutamente normal. Portanto, não podemos estigmatizar quem esteja na cadeia. Depois, é preciso que se crie também um sistema de ressocialização nas prisões de maneiras a que o indivíduo, uma vez na cadeia, num estabelecimento prisional, tenha condições de aprender uma profissão, de sair ressocializado, de formas a que depois seja reintegrado na sociedade, portanto, tenha um emprego, tenha um trabalho, portanto, volte ao seu convívio normal na comunidade, na igreja, na família, para que nós possamos reduzir aquilo que é os gastos que o Estado faz com esta população carcerária, porque um preso é um custo para o Estado e, se a comunidade socializar e ressocializar, portanto, será muito importante para que o custo seja reduzido. Eles também aprendem vários cursos dentro da cadeia. A cadeia tem várias atividades também para eles? Absolutamente. Desde a formação técnica e profissional, portanto, a carpintaria, portanto, nós sabemos que eles aprendem também cursos que têm a ver com a agricultura, a regência agrícola também é importante, nesta fase que se quer diversificar a economia, apostando na agricultura, é fundamental que os serviços prisionais trabalhem para levar cada vez mais cursos técnicos para as nossas cadeias. Nós sabemos que a população prisional também é maioritariamente jovem, portanto, é força de trabalho que está aí na ociosidade, portanto, é formar estes jovens, formação de qualidade, para que, uma vez fora da cadeia, não sejam tentados a voltar a cometer um crime. É preciso que a sociedade esteja de mãos abertas, de oportunidades, as empresas também devem ter esta capacidade, de sim, o indivíduo pode ter no seu currículo uma passagem pela prisão, um registro criminal, pode ter um caso qualquer, portanto, investigar, saber por que ele foi à cadeia, é dar uma oportunidade, uma segunda chance, que eu penso que todos merecem, e nunca devemos estigmatizar ou excluir, sempre acolher, para que os indivíduos saibam que estar na cadeia não é o fim do mundo, não é o fim da vida, muitas das vezes, eles são abandonados e cometem suicídios, porque sentem-se só. Portanto, é preciso que a sociedade possa acolher, mas que faça este acolhimento com formação, com estabilidade psicoemocional, porque às vezes, quando as células depois não socializam, eles saem pior do que aquilo quando entraram. Portanto, é preciso socializar, ressocializar. Muito obrigada, doutor João Sassand. Pedro Paz, é um assunto que vamos continuar a acompanhar aqui no Fala Angola, até sexta-feira. Boa noite, Rodolfo Faustino e Maria Pedro, até Vezimbo, a partir do município de Viana. Maria Pedro, nosso muito obrigado por este momento, a conversa com o sociólogo João Sassando, e agora vamos conversar com a Tânia António, que está nesta altura com o psicólogo clínico Inocencio da Costa, que naturalmente vai fazer a análise psicológica deste assunto. Tânia, boa noite. Boa noite, Pedro Paz. Este é um assunto muito importante para nós, que diariamente reportamos matérias ligadas à criminalidade, para dizer que os colegas que estavam diretamente envolvidos nas gravações reconheceram alguns detentos cujas matérias passamos aqui no programa Porta Voz dos Angolanos. E como já disseste, temos conosco o psicólogo clínico Inocencio da Costa. Boa noite, doutor. Boa noite, Pedro Paz, e a todos os telespectadores do programa Fala Angola. O psicólogo tem um papel crucial na medida em que vai, sobretudo, filtrar, lapidar o comportamento do indivíduo. Ou seja, nós somos a fotografia dos nossos valores e crenças. Mas há uma nota muito importante. A intervenção do psicólogo não deve ser superficial. Deve ser uma intervenção profunda e não generalista. Por quê? Porque dentro da população carcerária nós temos, segundo o perfil psicológico e as literaturas sustentam, os impetuosos, os ocasionais, os habituais e os condutopatas. Estes últimos cometem os crimes em consequência do declínio da saúde mental. Dali que deve haver algum cuidado no levantamento do perfil psicológico dentro da população carcerária, a fim de separar aqueles que cometeram crime em decorrência de fatores ligados ao declínio moral, na medida que a moralidade é o freio do comportamento humano, por aditividade, uso de substâncias psicoativas ou droga, e separar aqueles que, por consequência da sua saúde mental, cometeram crimes. Por quê? Porque há que se compreender primeiro as causas do comportamento para ressignificar o comportamento. Não se pode estabelecer uma intervenção psicológica superficial e generalista sob pena de cometermos aqui um grave erro. Qual? Os condutopatas, estamos a falar dos sociopatas, dos psicopatas e tantos outros que, em decorrência da sua saúde mental, podem, sim, cometer algum crime. Se não haver uma intervenção psicológica especializada que compreenda estas causas, vai haver uma intervenção superficial e este indivíduo, ainda que fique 20, 30 anos, pode voltar a cometer crimes. E, dali que, também deve haver aqui uma separação, haver estabelecimentos voltados à especialização do acompanhamento, na medida em que se pode evitar que determinados comportamentos criminais se voltem a repetir. Esta é uma nota. Por outra, para a sociedade se deve compreender o seguinte, não existem pessoas tão certas na vida que nunca tenham feito nada errado, nem pessoas tão erradas que nunca tenham feito nada certo. Somos eternos aprendizes no palco da vida. Por que essa nota? Porque, muitas vezes, a rejeição social, a primeira sociedade, família, segundo, a sociedade da largada, faz a que estes indivíduos sintam-se mais confortáveis onde saíram, no caso, nas cadeias, do que a sociedade que deveria recebê-los, apoiá-los nesse processo de ressignificação. Dali que a orientação psicológica é, sim, necessária, porque ter a liberdade condicionada impacta psicologicamente. Dali que o acompanhamento psicológico é um preditor essencial. Mas a recomendação aqui é levantar-se sempre que possível um laudo psicológico especializado, não superficial, porque senão vamos dar a mesma medicação para todos os pacientes quando todos eles têm problemas de saúde diferenciados. Busco esse exemplo para dizer que a intervenção psicológica não deve ser ela superficial, muito menos minúscula, mas sim profunda, especializada, a fim de ressignificar tais comportamentos. Obrigada, doutor. Foi esta análise do psicólogo clínico, doutor Inocencio da Costa, de lembrar que até sexta-feira continuaremos a mostrar a realidade dos detentos da comarca de Viana. Boa noite, Tânia e António, muito obrigado também ao psicólogo clínico Inocencio da Costa. Em um intervalo rápido nós voltamos, até já. Tão a apostar quatro horas, às vezes cinco horas! Tão a apostar quatro horas, às vezes cinco horas! Tão a apostar quatro horas, às vezes cinco horas! Participe na primeira emissão de Obrigações da Sonangol. Pela primeira vez, a Petrolífera Nacional realiza uma oferta pública de subscrição de obrigações. Com um prazo de cinco anos e um rendimento de 17,5% ao ano. Para subscrever, basta um investimento mínimo de 100 mil quanzas. Consulte o seu agente de intermediação entre 28 de agosto e 12 de setembro, para mais informações. Esta informação não dispensa a consulta do prospecto e do anúncio de lançamento. Disponíveis em www.sonangol.co.au e em www.cmc.au. Invista na Energia Transformadora de Angola. Invista na Sonangol. Sonangol. Produzir para transformar. Taxa anual nominal bruta sujeita ao risco de crédito do emitente e ao regime fiscal em vigor. Na Unitel, já podes comprar o teu telemóvel pagando o Miquê Miquê e levá-lo contigo num mesmo instante. Pagas apenas 19.900 consas e levas o teu telemóvel já com o primeiro plano incluído. E o resto é os poucos, desde que carregues o plano mais smart. De 3 em 3 dias durante 12 meses. Aproveita agora o Miquê Miquê da Unitel. Vai já à loja Unitel mais próxima. O Miquê 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 Miquê. Não consigo te ouvir. Sabes que eu consigo ouvir, né? A minha rede é a Frissel. A Frissel. É de uma data que me merece, já. Ando muito. Fala mais com quem quiseres, com a conexão que nunca falha. Perguntamos às crianças, quantos de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. E eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança. Poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Para frescura e branqueamento natural, nova pasta de dentes Lua Dente. Agora disponível com carvão vegetal. Alô, Luanda. Alô, Sekele. Estamos de volta. Grande show. Aplausos da saudade. Dia 17 de setembro. A partir das 14 horas. No espaço aplausos. Para assinalar o sétimo aniversário do projeto e o dia do herói nacional. Venha provar o nosso mozongué. E dançar de boa música angolana. Ao vivo. Com socorro. Com lichia. Dengas do Cota Duro. Vozes do Namba. Peça Teixeira. Fly. Balogues Anuário. E sustinho. Andanga. Dia 17 de setembro. Às 14 horas. Todos os caminhos vão dar ao espaço aplausos na cidade do Sekele. Faça já a sua reserva através dos números. 943-62-02-09-992-01-52-27 ou 222-79-01-83. Espaço Aplausos. Mais cultura. Mais cidadania. Agita a tua semana com a Yango. Até 34% de desconto em todas as tuas viagens. Segunda a sexta. Poupa com a Yango. Pede uma viagem já. Informações sobre os mais diversos crimes cometidos um pouco por todo o país. 113. As várias ações da Polícia Nacional para o combate à criminalidade, bem como os trabalhos desenvolvidos pelos demais órgãos do Ministério do Interior. 113. Tudo isso e muito mais todas as segundas-feiras a partir das 21 horas neste canal que mudou a televisão. Meus amigos, estamos de volta. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos ao nosso bloco de pessoas desaparecidas, seguida de um intervalo curto e já voltamos também. Eu sou Miguel Gonçalves Narciso, estou à procura da minha sobrinha, chama-se Clara. Clara Jungo Rodrigues, de 26 anos de idade. Desapareceu dia 27 do mês passado. Quem achar essa menina de nome Clara, dirija-se numa esquadra mais próxima. Nós vivemos no bairro, no levo do sul, que é o Cux, zona 1. Quem encontrar essa menina, por favor, dirija-se numa esquadra mais próxima. Por favor, por amor de Deus, estamos a precisar. Claro, onde você está, estás a me ver nesse preciso momento, apareça. Por favor. Número de telefone, 945, 614, 329. O outro, 928, 394, 298. Eu chamo Vitória Anguza, estou à procura da minha neta, saiu de casa com uma das amigas. No regresso, a amiga voltou na casa dela, ela já não. E desapareceu do dia 26 do mês passado, até hoje a data não soubemos para dentro dela. Quem encontrar essa menina, faz favor, para poder só ligar para os criminosos que se encontram aqui. Nós estamos mesmo muito preocupados. Para, 942, 37, 42, 20. E tem também 923, 46, 62, 007. Quinto Anguza é meu nome, estou à procura do meu sobrinho, que desapareceu no dia 30 do mês passado. Desapareceu às 16 horas. Por favor, quem encontrar este rapaz, faça o favor de encostá-lo numa esquadra mais próxima. Ou nesse caso, tenha a bondade de ligar neste seguinte contato. 929, 78, 61, 84. Vivemos no Kazenga, na Rua do Coqueiro. Bem-vindos a Bem Baratos Quebra, o ponto de encontro de toda a produção local. Bom dia, bossa. Na Bem Barato, o cliente é o nosso boss. E para o boss, a nossa loja tem diversidade de produtos nacionais. Trabalhamos com os nossos agricultores para termos produtos provenientes de todos os campos agrícolas de Angola. Os nossos parceiros industriais seguem a risca. O nosso controle de qualidade para entregarem os melhores produtos aos nossos clientes. E não se esqueceram de nós, produtores, que entregámos produtos frescos todos os dias ao boss Bebê. Obrigada. De nada, boss. É com isto que a Bem Barato se torna a primeira loja 100% Mangolé. Porque o puro Mangolé tem Esquebra na Bebê. Bem Baratos Quebra. Estamos juntos. Esta é a Maria, uma mulher sonhadora e dedicada ao seu trabalho. E a Maria, uma mulher sonhadora e dedicada ao seu trabalho. Minha filha mesmo, muito obrigada. Tudo bem, mamãe. E se precisares de mais alguma coisa, me avisa. Afrimani, com um burrápido e seguro. Eu gosto de cozinhar para minha família. Ele faz esta cara porque sabe que a comida do papá pipoca. Eu preciso ter arte para fazer o matabicho que o meu puto gosta. Cheio de energia e de vitaminas que eu sei que ele precisa todos os dias. O cereal favorito dos angolanos diretamente da banda para a tua casa. Ok, senhor cozinheiro. Tentá-lhe um cabelo para o jantar. E tu? Estás à espera do quê para provares? Nestum. Energia para um grande dia. Embalado com a bondade de óleo de cravo e hortelã. Para 100% de frescura ao longo do dia. Pasta de dentes Flowdente. Seus filhos vão amar. E você também. Flowdente. Agarra a vida. Agarra a frescura. A Organização da Mulher Angolana realiza de agosto a outubro de 2023 as Assembleias de Balanço e Renovação de Mandatos nas estruturas de base da OMA Assembleias de Balanço e Confessorias de Alamさんです 더겠ando nós mesmos a cada fMen dos angolus em infinitas de esperanças que você nunca votasse Mestreita soothing e inclin Agita a tua semana com a Yango. Até 34% de desconto em todas as tuas viagens. De segunda a sexta. Poupa com a Yango. Pede uma viagem já. Meus amigos, estamos de volta, mas voltamos apenas para nos despedirmos de si, caro telespectador, que está sempre sintonizado ao nosso programa. E aproveitar também para mandar um abraço hoje para os aniversariantes Raimundo Satemba e para a Dona Faustina Santiago no SUMB. Muitas felicidades também para o Manuel Diego, que fez anos no sábado. E aproveitar para mandar um forte abraço ao Cota Sebastião Gong, o pai da Romana. Um abraço grande do tamanho da graça para todos vocês. Angolanos de Cabinda ao Cunene e de Benguela ao Luau, no Toma Sala. Ou seja, fiquem bem.